Um doce português que é de comer rezando. Gente, são as famosas queijadas, as queijadinhas portuguesas. E essa daqui você nem imagina do que é feito. Olha que cor mais linda. É deliciosa e super fácil de fazer. Essas daqui são as queijadas de cenoura. E o nome não tem nada a ver, né? Porque de queijo não tem nada. Mas assim que são chamadas essas preciosidades da culinária portuguesa. As famosas queijadas, as queijadinhas. As receitas portuguesas são deliciosas. E hoje eu vou estar ensinando para vocês uma queijadinha, queijadas de cenoura. Apesar do nome, não tem nada de queijo. Mas vocês vão ver que delícia que é de fazer. Como é simples e o sabor. Ai, gente, é só vocês fazendo para vocês verem e dar a sua opinião. Mas eu confesso, é uma delícia. E para você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido, se inscreva, ativa o sininho das notificações, para você sempre ser notificado e vim conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis, de grátis, você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido, vem para cá e vem acompanhar um pouquinho do meu dia. aqui eu tenho meio quilo de cenouras. Vou colocar um pauzinho de canela e vou levar para cozinhar até as cenouras estiverem bem macias. Cenouras cozidas e escorridas, vou colocar no liquidificador. e vou bater até virar um purê. Se você não tiver liquidificador, pode usar processador. O importante é você obter um purê dessas cenouras. depois de batido, vou transferir para um bowl. duas gemas inteiras, passada pela peneira. três colheres de sopa de manteiga derretida. É manteiga, não margarina. Vou usar raspas de uma laranja. Se você não tiver laranja, você pode usar limão. mas eu confesso que com a laranja, o gostinho é melhor. Sempre tendo cuidado para você tirar somente mesmo a parte amarela. nossa, não deixe chegar na parte branca, que sempre dá um gostinho amargo nos seus pratos. É um mini ralador. Uma gracinha, né? sempre que eu uso, vocês me perguntam. Cabe na palma da mão. Uma xícara de 200 ml de açúcar. Vou misturar bem. Para a criançada, que é difícil de comer os legumes. Essa surpresa, eles não esperavam. Vão te pedir mais. Misture bem até derreter a açúcar. Três colheres de sopa de amido de milho. Vou acrescentar uma pitadinha de sal. Vou reservar. E vou bater as duas claras em ponto de neve. Vou acrescentar na minha massa. E vou mexer delicadamente. Agora, eu já vou trocar o meu fuê. Pela espátula. Já pode colocar o seu forno pré-aquecer a 200 graus. Vou distribuir essa massa em forminhas de empada, untada com manteiga e esfarinhada. Você também pode usar a sua forma de cupcake, se você tiver. Agora, eu vou levar para assar com o forno a 200 graus por 15 minutos. Depois, vou abaixar para 180 e vou deixar por mais 25 minutos. As queijadinhas é mais fácil e mais prática vocês desenformarem ainda quente. Ela vai dar uma murchadinha. Mas, não se preocupe. É assim mesmo. Essa delícia é de comer rezando. Quanto mais geladinha, é melhor. Mas, não tem quem resista ela assim mesmo. Quentinha. E agora, é aquela hora que só eu posso fazer, enquanto você aí não faz. Que é de experimentar essa delícia. Gente, olha só a cor dessa queijadinha. O cheirinho dela, de canela, laranja, é tudo de bom. E o sabor, só você fazendo para matar a sua curiosidade. Porque é uma delícia. Todo mundo vai te pedir a receita. E ninguém vai saber que é feito com cenoura. Principalmente, as crianças. E agora, é aquela hora que só eu posso fazer, enquanto você não faz a sua. Que é de experimentar essa gostosura. Gente, olha isso aqui. Olha, por dentro, como que fica essa queijadinha. E ela é simplesmente deliciosa. Gente. Gente. Não é bom, não. Não é bom, não. É muito bom, muito bom. Gente, olha isso aqui. Gente do céu. Ela, no outro dia, fica mais gostosa. E geladinha também fica perfeito. Perfeito. É impossível. Você não para de comer. Não para de comer. Hum, 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 hum. Espero muito que você tenha gostado. Me deixe saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Façam. Façam que vocês vão se apaixonar. 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 Obrigado.